Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 58, nos versículos 7 ao 10. Assim diz o Senhor, reparte o pão com o faminto, acolhe em casos pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e a tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirás socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão, e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente, e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o salmo responsorial, retirado do Salmo 111. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo. Como luz brilha nas trevas para os justos, feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias más, confiando em Deus seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme, ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Segunda leitura A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, Irmãos, quando fui a vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós, com fraqueza e receio e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 5, 12, versículos 13 ao 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com o que salvaremos? Ele não servirá para mais nada, se não para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Reflexão No Sermão da Montanha, conjunto dos ensinamentos mais elaborados e harmoniosos do Novo Testamento, Jesus ilustra a partir de duas imagens a missão dos discípulos, sal da terra e luz do mundo. Sal que tempera o mundo com a caridade evangélica. O discípulo, o sal, necessariamente serve para ser e fazer a diferença. Se o discípulo se comporta e age da mesma forma que os outros, que diferença faz? O testemunho cristão é lâmpada acesa no candeeiro da casa humana. O mundo, quando iluminado por obras e palavras semelhantes às de Jesus, vê as boas obras do discípulo testemunha e louva ao Pai que está nos céus, convertendo-se à boa nova do Filho. Quais as obras que manifestam o discípulo como sal e luz do mundo? Encontramos exemplo na primeira leitura que serão confirmados pelo próprio Jesus na parábola do juízo final. Mateus capítulo 25, dos versículos 31 a 46. Alimentar o faminto, acolher pobres e peregrinos, vestir o nu, destruir os instrumentos de opressão, abandonar todo o autoritarismo e palavras maldosas. Por fim, meditemos e oremos a partir do último versículo da leitura do profeta Isaías. Se acolheres de coração aberto e indigente e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura será como o meio-dia. Tenha um santo e abençoado dia.